Olá pessoal, um dos maiores desafios quando a gente trabalha com equipes esportivas além de manter essa equipe num alto rendimento, num alto desempenho é procurar cuidar do ambiente, pois ele influencia diretamente o potencial dos atletas então poucos sabem disso e muitos vão contra essas ideias mas o nosso estado de humor altera totalmente a performance então quando o estado de humor está negativo, os pensamentos são negativos a ação vai ser negativa e o resultado vai ser uma catástrofe então quando a gente fala de equipes, tanto no mundo executivo e empresarial quanto também no mundo esportivo, é essencial o técnico, a comissão técnica estar sempre preparada para mudar o clima e trazer um ambiente mais positivo porque isso vai influenciar diretamente no rendimento então eu tenho dito sempre para os atletas que eu trabalho se você tem dificuldade de controlar o seu ânimo com as informações que tem ao seu redor um dia antes da competição, no dia principal da competição procura não acessar o Facebook, não acessar o WhatsApp, conversa com a tua família porque um mínimo estresse pode causar todo um transtorno podendo levar você então a um desempenho abaixo do que é o esperado porque o seu estado de humor alterado pode interferir na hora da performance é muito complicado blindar o seu estado de humor é possível sim com treinamento, eu ensino muito isso a como se blindar, eu chamo de blindar a negatividade mas o bom mesmo é que você não passe por nenhuma situação constrangedora nenhuma situação complicada, nenhum momento de raiva, de tristeza intensa que isso pode interferir então no seu desempenho procura lá no Facebook Ronan Mairesi Coach Palestrante ou aqui no Youtube, clica em curtir, coloca gostei e compartilha com teus amigos esse vídeo um grande abraço e aí e aí